Salve, salve galerinha, bem-vindos a mais um vídeo de Fall Guys. Seguinte, olha só, olha só o que temos aqui amigos, temos novidades na loja. A loja mudou, pelo menos essa parte aqui de baixo. E saiu aquele bichinho, era tipo um jacara que eu queria, um dinossauro, não lembro agora. Tem essa skin que é maneiraça mano, eu tô com muita vontade de comprar ela. Eu queria, mas no fim acabei não comprando. Porém apareceram algumas coisas interessantes. Essa skinzinha aqui, porém eu não curti muito, é baseball mano. Hum, sei lá, não achei tão legal. Temos essa cor, que também é de baseball, e essa aqui que eu gostei muito. Vai custar 1.700 cudos, e eu vou comprar, comprei. Temos também esse desenho aqui mano, essa textura, vamos dizer assim né. Que é bem legal, só que custa duas coroas, só tem uma ainda. E por fim tem outra cor aqui bem da hora, e me custa uma coroa, mas não vou pegar agora. Aqui nessa parte de cima não mudou, e eu comprei uma celebração nova, que é essa daqui. Eu vou botar essa celebração nova, se liga, olha que da hora. É tipo um robozinho, tá ligado? Inclusive eu acho que eu nem mostrei pra vocês, essas são as padrões né. O tchauzinho, essa aqui meio que zombando o amiguinho. Essa aqui também né, essa aqui que ele, ó, faz um joinha. E temos essa que eu acabei de comprar, eu vou botar ela aqui no lugar do tchauzinho. O robozinho ficou da hora, fala aí. Bom, na verdade esses aqui são os gestos mano, e aqui estão as celebrações né. Tem duas tá, aqui não dá pra ver, eu vou deixar essa aqui. Bora em busca da coroa, bora em busca da vitória. Deixa o like, se inscreve no canal. E se você quer algum desafio, algum vídeo de folgais, comenta tá, porque o forgadinho hoje vai pegar fogo. Vamos lá, temos uma corridinha padrão que a gente já fez, tá. Eu acho que já passou aqui no canal pra vocês. E vamos lá, temos que ficar entre os 42 primeiros. Baixa aí, baixa aí pra gente passar aqui, já passamos. Ô louco, lá vem aquele furdúncio. Ninguém respeita o distanciamento social. Me dei super mal, agora eu vou esperar aqui. Vai, tem que passar aqui mano, meu Deus, tem mais de 40 na minha frente, frouxo. Passa, ai, deu certo. Levanta forgadito, vamos. Ô louco, vai. Pera, pera, pera aqui, aqui. Passa mano. Ai, ai, ai mano, ai, ai, ai. Vai batendo aquele nervosismo quando vai chegando no fim. Puts, que raiva mano. Ah, não mano, meu Deus. Começamos daquele jeito. Olha lá, a galera chegando e eu me dando super mal. Mas confia, confia, confia. Tem que dar certo aqui. Bora, levanta e vamos. Levanta e vamos. Passamos. Primeiro já foi. Foi complicadinho, mas deu certo. Outra corridinha maluca, Brasil. Vamos lá, isso aqui é aquele que tem que se equilibrar logo de cara, que é meio chatinho, mano. E aqui a galera vem maluca. O bom é que você cair e você consegue continuar de boas. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo. Ninguém me segura não. O problema é aqui, ó. Passar ponto sem cair, mano. É complicado. Vamos, vamos. Bora que bora. Segura eu não, segura eu não. Deixa eu passar de boas. Tamo bem. Vamos empurrar o negocinho. Oxi. Todo mundo pegou agora, hein. Todo mundo pegou ali. O coronga vírus. Empurra. A gente tá indo bem. A gente tá indo bem. Boa. Tem que esperar abrir. Nice. Tamo em segundo. Agora tem que se esquivar aqui das paradas. Vai levando. Levei na cabeça. Vamos. Boa. Um monte de gente passou. Mas dá pra manter. Sai da frente, amiguito. Forgadito passando. Tive que ir pro lado aqui por conta do obstáculo. Vai dar pra classificar. Eu acho. Pula, 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 pula. Passamos. Que ótimo. Se vocês ouvirem um barulho tipo esse que tá tocando aí, é o teste de incêndio, tá? Hoje é o dia. Tá tocando o tempo todo. Só quero gravar meu vídeo, amigo. Tá de boa? Eu e o meu forgadito aqui. Acho que ele ouviu. Cara, esse aqui é complicadinho. Porque tem que pular e tem que cuidar com o de cima. Tem maior que ir junto os dois. Peraí, peraí, galera. Sai fora. Calma. Vamos andando de boas aqui. Pra não ficar amontoado, não. Não pode. Ó, tá vindo grandão, tá ligado? Aí que... Pula. Boa, conseguimos. Não pode dar mola. Mano, os caras deviam ficar parados. Aqui, se todo mundo ficar paradinho, um do ladinho do outro rola. Tem que aprender a fazer distanciamento social, amigo. Se não, você não vai conseguir. Pior que vai aumentando a velocidade. Quase que eu caí. Sai fora. Parece que tá todo mundo aqui, mano. Vamos. Dá vontade de puxar um aqui só pra... Ó, só pra encher o saco. Me dei mal. Me dei... Ai, me dei... Parabéns. É o carma. É o car... Esse jogo tem muito carma, mano. Tem muito. Vou puxar o cara? Toma, Lucas. Aprende. Ok, vou começar as Olimpíadas aqui do Falção de novo. Porém, com nossa cor nova, tá? E a skinzinha nova aqui também, mano. Skinzinha não. A textura, né? Que eu não tinha ainda. Tem essa daqui. Essa que eu já tinha. Mas vou com essa aqui mesmo. E vou lisinho. Sem roupinha nenhuma. Bom, galera. A gente passou pro round terceiro aqui. Mas eu tive um problema aqui, mano. Importante que a gente passou. Vamos pro terceiro round. Esse mapa aqui pra mim é um inferno, velho. Mas que a sorte esteja do nosso lado, não é mesmo? Foi, começou. Forgaditos. Vamos com calma. Sem afubação, mano. Lembrando que o slime não para de subir. Este é o problema desse mapa. Tá. Dá pra pegar um corta caminho ali. Mas eu vou fazer o tradicional. Eu vou vir aqui por cima. E vamos devagarzinho aqui. De boinhas. Ó. Os caras já vêm empurrando. Sai fora. Mano do céu. E as bolinhas aqui? Acho que dá pra desviar pelo canto que é melhor. Ó. Não vou puxar ninguém, por favor. Só não me puxem. Deixa eu ir. Essa parte é chatinha também. Melhor esperar a galera passar. E na hora que abrir aqui vai todo mundo. Aí tem que meter o louco. Boa. Passamos. Ai, ai, ai. Essa parte é mais de buenas. Boa. Boa. Só cuidado pra não cair aqui. Senão dói. Passamos. Agora a parte mais crítica desse mapa, mano. Ai. É se equilibrar aqui, mano. Sempre dá ruim. Eu sou muito ruim nessa parte, na moral. Vamos. Com cuidado. Com cuidado, Lusquinhas. Calma. Respira. Ó. O cara já caiu de primeira, mano. Boa. Deu certo demais. Vamos lá. Martelinho. Os martelinhos do mal. Passamos. Boa. Foi bom demais. Aqui também vamos devagarinho. Dá pra esperar aqui. O cara... Ó. Se deu mal, mano. Falei. É melhor ir esperar, ó. De novo, você se deu mal. Esse mapa aqui é mais da calma mesmo, velho. Ainda assim pode dar ruim. Cuidado. 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 Passamos. Ó a bola. Não, 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 não. Slime chegando. Cuidado. Não, 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 não. Tava tão bem. Tava tão bem. Eu vou chorar. Eu vou chorar na moral. Bora. Estamos aqui no round número 3, amigos. E temos que pegar rabos. É isso mesmo. Novamente. Eu, você, o nosso furgadinho pegando rabos. Vamos lá. Olha. Tem o nosso time com rabo ali. Então a gente vai roubar o do outro time, mano. Dá pra roubar dele? Roubei. Oxi. Ah, mas agora não é de time não, mano. Agora a parada não é de time não. Tem que ficar ligado. Caraca, tem um maluco aqui no meio esperto, mano. Mas deu mal. Peguei o rabo dele. Aí pegaram de mim. Aí toma. Levando martelada e voando longe. Caraca. Me dá esse rabo aqui. Boa. Sai fora. Ninguém vai roubar meu rabo não, hein. Hoje. Hum, só encostar? Sério? Olha o cara quietinho ali, mano. Que safado. Peguei teu rabo. Ficou aí? Ele vai vir atrás de mim agora. Droga. Droga. Ah! Ninguém encosta no meu rabo. Tá todo mundo em cima dele. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Tá acabando o tempo. Eu tenho que ficar com o rabo. Caramba, mano. Caramba. Tá acabando o tempo. 10 segundos. Ferrou. Ferrou. Deu muito ruim. Tô longe de todo mundo. Tô longe de todo mundo. 6 segundos. Peguei um rabo. Peguei um rabo no finalzinho. Acaba, 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 acaba. Passamos. Vamos pro round número 4, velho. Numa roubada de rabo. Faltando segundos. Beleza, mano. Isso aqui, vocês estão ligados. Tem que fazer o caminho certo. Tem algum desses... Ó, tem que meio que ir adivinhando, tá ligado? Me dei mal. Vamos que vamos, mano. Tem que ficar entre os 8. É complicado aqui, hein. Eita. Será que é pra cá? Não. Ô, mano. Cadê o caminho? É pro outro lado, então. É pro outro lado. Droga, droga. Ninguém quer tentar, mano. Ninguém quer tentar. Ô, caramba. Eu tinha ido pra lá do certo. Vamos, 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 vamos. Vai dar ruim, vai dar, vai. Vai dar muito ruim. Que cara malucaço. Ai, não empurra não. Você tá maluco. Calma, é só manter a calma, mano. Na moral. É só manter a calma. Boa. Vai, vai, vai que é reto, hein. Boa, boa, boa. Ai, passamos. Passamos. Tamo na final. Que isso. Nossa, mano. Que nervoso que dá isso aqui, velho. Na moral. Essas Olimpíadas aqui é muito melhor que a do Faustão. Com certeza. Corridinha da montanha. Temos que subir essa montanha aqui pra chegar na sonhada coroa, manos. Vamos lá. Bora que bora. Talvez era pra ter ido pelo meio, né. Por que eu fui pro lado, mano? Tudo bem. Ai, não pode cair aí, não. Oxe, mandaram a bola aqui já. Aí me complica. Não. Me dei muito mal. Caraca, me dei muito mal. Passamos. O problema é que já tem gente chegando lá na frente, velho. Olha lá. Os caras tão bem adiantados. Mas muito adiantado. Oxe, levei um empurrão e já tem gente chegando, mano. Nossa. Não, mano. Não. Tô sendo massacrado pelas bolas aqui. Por que as bolas não pegam nos outros? Nossa. Tem gente muito perto já. Boa. Vai. Não. Não traz pra trás. Sai fora. Não. De novo na final. Como dói, mano. Como dói. O campeão foi o Mental Fusion. Ai, ai. Tá aqui. Olha aí, mano. Faltou só o último. Era o último roundzinho pra gente conseguir. Desbloqueamos uma cor rara. E chegamos no level 7, mano. Tem algumas coisas que a gente desbloqueou no vídeo de hoje, mano. Ó. Essa skin aqui. Tá. Ela é normal. E essa corzinha aqui, mano. Que eu vou até botar aqui no meu forgadinho. Bom, não foi dessa vez que a gente venceu. Continuaremos tentando com o nosso forgado, mano. Fiquem ligados. Vai rolar desafios, vídeos. Eu tô curtindo muito esse jogo. Se você tem Play 4, você consegue baixar de graça. Se você é assinante da Plus. Então fica a dica, tá? Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo.